E eu vi uns cliques outro dia, assim, você renovando bronzeado na praia. E eu queria ver de perto o resultado deste bronze. Você, quando quer deixar aquela marquinha bombando, vai pra praia só usando Rio de Janeiro. Nada melhor pra deixar a marquinha de biquíni que a gente gosta aqui no TV Fama. Olha, a marquinha mesmo, o negócio é fazer na máquina de bronze. Que, como eu sou paulista, o jeito é esse, né? Às vezes eu apelo também pro alto bronzeador, mas pra ir tudo, né? Tudo de bom, não só pra tomar bronze, mas pra refrescar a cabeça, curtir. E quando eu tô no Rio e quando dá, assim, não tá muito corrido, eu procuro ir na praia pra pelo menos curtir um pouquinho, aproveitar lá os dias de sol. Quando você chega na praia no Rio de Janeiro, com este corpão, com aquele biquíni pequenininho que a gente gosta de ver aqui no TV Fama, fica muita gente babando ao seu redor? Olha! Ai, fica, às vezes fica. Mas eu acho lá tão tranquilo o Rio, né? Tipo, o pessoal já tá acostumado, já tem essa vibe praia, então acho que não chama tanto atenção. Eu acho que chama mais atenção, eu acho que quando eu tô por aqui mesmo, no litoral de São Paulo, aí dá uma... Às vezes a mulherada dá uma torcida, assim, de olha feio. Já teve alguma briga, assim, na praia? De alguma mulher falar, sai daqui que meu marido não para de te olhar. Olha, graças a Deus comigo não aconteceu nada, mas já vi, assim... Teve um caso, né, de uma vez que eu tava... Eu não era nem na praia, foi assim, a gente tava numa fila aguardando pra entrar numa loja e... E aí o cara ficou meio, eu tava com uma calça assim, essas tipo de ginástica, de lycra e tal. E aí o cara ficou olhando e a mulher começou a discutir com ele. Nada, a culpa sua, a culpa era dele. Pois é, ele que foi safado, ficou olhando. Ali dentro tem um darkroom, fiquei sabendo. Você vai dar uma passadinha ali, ver o que tá acontecendo? Dá uma olhada? Não, acho que hoje eu passo, eu vim só pra curtir a festa. Eu achei que você ia ser nossa correspondente, porque eu não posso entrar. Se você entrar e descobrir alguma coisa, eu volto aqui e me conta. Pode deixar, se eu descobrir alguma coisa, porque no fim de festa a gente sempre acaba sabendo das fofocas, eu te conto.